Naturalmente, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encolhe a mente Nosso caso vai eternizar Mas você já disse que me quer Toda vida é eternidade quando está distante E a razão do seu viver é a sua Está com a minha parede, e a mão do que é que eu pedi Só está com o mundo dentro de minha paixão Esse filme já passou na minha vida Bem simplesinho, né? Sem variação na batida Deixa que o amor encolhe a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Deixa que o amor encolhe a gente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encolhe a gente Se o nosso caso vai eternizar Fala, galerinha! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música Para a gente trocar uma ideia Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a música bem? O Ricardão falou Estou na área, se derrubar é pênalti Deixa eu ver quem que está aí Dá uma boa noite aí Para o Cassiano Lucas, Rafael O Ricardo Paulo César Guilherme Cardoso Lucas Silva, Renato da Luz Cristiano Aguiar Jumar Sampaio, Diogão Gente, na live de hoje Na live de hoje a gente vai tocar algumas músicas Separei essa aí do Revelação com um solinho Para colocar na tela de vocês Para a gente fazer esse solinho Para a gente aprender esse solo da introdução E essa é uma música que você que toca cavaquinho Tem que saber, né? Estão conseguindo me ouvir bem aí? A voz aqui está legal? Essa é uma música, galera Que você que toca cavaquinho Precisa saber Pois é, todo lugar que você chegar Para tocar cavaquinho Para tocar um pagode Para tocar um samba Vai ter alguém que vai cantar Ou que saiba cantar Revelação Deixa acontecer Então se você Está aí assistindo a live Vou até pausar aqui Para a gente aprender esse solo Juntos Você que está aí Com o seu cavaquinho Pega o cavaquinho Comenta aí Quem está com o cavaquinho Ah, não acredito O Cassiano falou Estava tentando acompanhar Minha corda acabou de arrebentar Putz O Mundo Diferente falou assim Léo, acho que agora Você deu mole, hein? Aula com cifra na tela Que deficiente visual Que vai ver isso Eu acho que eu sou a única Então Tudo bem, minha amiga? Boa noite Mas a intenção é Sempre falar aqui O nome dos acordes Mesmo com a cifra na tela Eu falei para vocês O nome dos acordes Para que vocês consigam acompanhar Fala, Josemar Hoje você vai ler Meus comentários Ele fez uma pergunta Sim, meu amigo Vou ler os seus comentários De todo mundo aí Na medida do possível O Ricardo falou Tá na mão Opa D.W.D. Ele falou Olá, Léo Vá firme BH Belo Horizonte Minas Gerais Abraço Abraço, meu amigo O Leandro falou assim Tô no trabalho Não vou conseguir acompanhar Cassiano Léo, acho que estou mais Me especificando Em solo Depois do vídeo Que você Enviou O vídeo do seu canal Eu estou entendendo Os solos Show de bola Boa, Léo Manda um salve aí Para o Gabriel E Daniel Fala, Gabriel Gabriel e Daniel Salve para vocês O Cassiano falou Isso é bom? Sim, Cassiano É bom você se especificar Em solos Por quê? Deixa eu tirar Até a cifra aí Da tela Essas duas aí Todo solo Que você faz No cavaquinho Todo acorde Na verdade Que você vai fazer É como se você Estivesse fazendo também Um solo Né? Por quê? Vamos pensar aqui No sol Com a sétima maior Até colocar aqui A câmera um pouquinho Mais próxima Vamos pensar No acorde aqui De sol Com a sétima maior Aquele shape Que é o terror Da galera Né? Dedo 4 vai lá em cima Putz Que difícil de fazer Léo Quem está começando Sente muita dificuldade Nesse acorde Porque o dedo 4 Está aqui O dedo 2 O dedo 1 E o dedo 3 Então agora Pensa que isso aqui É um solo Que você treina Bastante solo Que você faz O Os seus Exercícios De solo Frequentemente E você tem Um domínio legal Do dedo 4 Então você vai colocar O dedo 4 aqui Dedo 2 Dedo 1 Dedo 3 Você pode treinar Isso aqui Como se fosse Um solo O dedo O A questão aqui Dos Dos exercícios De digitação Galera É que eles vão te dando Liberdade Por exemplo Seu dedo 4 Fica livre Para montar acordes Como lá Meio diminuto Aqui Ou faço o tenido Meio diminuto Si com sétima Acordes como esse Que o dedo 4 Vai lá em cima O sol com baixo em lá O lá com baixo em si Né? Exemplo Mas deixa eu chorar Ei Eu posso me virar sozinho Ó Eu sobrevivo sem carinho O dedo 4 vai lá em cima Lá com baixo Lá com nona O lá com baixo em si O dedo 4 lá onde vai Então são shapes Que são complicados De fazer E como que você Sona essa dificuldade? Exercícios do dedo 4 Vários que eu passo Lá no meu curso Vários que eu já passei Aqui no canal E o caminho É exatamente esse Claro que você precisa Também Treinar o que? Os acordes em si Né? Tô com dificuldade Léo Em tocar por exemplo Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor É... Faço o tenido Meio diminuto Onde o dedo 4 vai aqui E depois eu vou Pra um si com sétima Você precisa o que? Bater em cima Desse acorde aqui Até você conseguir fazer Mas antes de conseguir Executar esse acorde Pra depois fazer a troca Você precisa treinar O seu dedo 4 Né? Usar todos os exercícios De editação E continuar treinando Tá galera? Não é assim uma vez Ah Léo Eu fiz os exercícios hoje E aí? Já tô bom? Já vou tocar bem? Não Não é assim que funciona Tá? Fez exercícios hoje Já não precisa Não precisa treinar mais Já dominou ali O dedo 4 O dedo 3 Não é assim que funciona Galera Exercício de editação É pra sempre Coloca o metrônomo no fundo Ó 1, 4, 1 1, 4, 3, 4 1, 4, 3, 4 Você pega o seu cavaquinho Isso aqui pode virar Rotina Pegou o seu cavaquinho Antes de começar a tocar Vem fazendo e vem tocando Deixa eu ler aí os comentários da galera O tema de hoje galera é Tocando músicas com a cifra na tela Eu vou colocar aí pra gente Algumas músicas Vamos lá ler os comentários da galera Onde eu parei aquela hora É O José Mar falou assim Faz a música do Pixote pra gente Mande um sinal Vou colocar também ela Não tem a cifra dela ainda Que eu não preparei Mas está na lista de cifras É Tô agarrado nela Não consigo tirar nem a pau Vou fazer aí também Mande um sinal Mande um sinal do Pixote O Mundo Diferente Falou aí Você não lembra de mim? Eu acho que eu lembro sim Que tem uma Uma deficiente visual Que assiste a gente aqui Que está sempre nas lives Só não lembro o nome Porque aqui o nome do perfil Está Mundo Diferente O Denis Cesar Souza mandou boa noite O David Ferreira Boa noite irmão Romero Alves Léo As cifras Como que é? Na T Na dor Pra decifrar Porque fica pequeno As cifras na tela Não Acho que não dá pra decifrar Porque fica pequeno Acho que seria isso Então coloca o seu celular de lado Porque quem vai ver no celular Realmente fica muito pequeno Gente lembrando que essas cifras Como Essa daqui do malandro Que a gente vai tocar também Que está aí na tela Deixa acontecer Essas cifras vão estar disponíveis Estarão disponíveis na verdade Na nossa pochila de cifras Que eu vou lançar no final desse mês Estou trabalhando aqui a todo vapor Daqui uns Daqui a Esse mês é até dia 28 né Então Daqui a 15 dias Essa pochila Esse material Estará sendo lançado Pra vocês Todas essas cifras Que vocês estão vendo aí Na sua tela Com a marcação ali De porcentagem Pra você saber Quando você vai repetir o acorde Quando você vai tocar Somente dois tempos Quando você vai tocar Quatro tempos Daqui a pouco Eu vou aumentar um pouquinho aí Como o nosso amigo falou Que está muito pequeno O que a gente vai fazer Vou aumentar Essa cifra Porque a gente vai pegar Aqui a parte do solo Certo E a gente pode fazer Isso daqui Cadê, cadê Vamos diminuir um pouquinho aqui Pra dar pra gente entender A tablatura A tablatura Certo Creio eu Que agora A gente consiga Entender os números Que estão aí Gente Alguém tem alguma dificuldade Na tablatura Que está aí na tela A tablatura Pra quem não sabe É o que está aí na frente Do solo Aonde está escrito Solo Deixa eu aproximar aqui Do cavaquinho Pra ficar bem fácil Bem facinho Da gente entender Se alguém tiver dúvida Na tablatura O que é a tablatura Mandem aí Que eu vou esclarecer Agora pra vocês Creio eu Que a maioria do pessoal Já saiba Enquanto isso Eu vou ver nos comentários O Romero falou O Yuri Moura Falou aí Boa noite Léo Boa noite galera do chat Salve salve Léo André Pagodeiro Meu parceiro Essas cifras serão colocadas No seu curso Pra quem já assinou Fala já Adson Não Essa vai ser uma apostila Vendida separadamente Mas também Um valor muito Muito barato O Sidemar Falou assim Boa noite Manda um alô aqui Pra Tijuca Santa Catarina E região do Itapema Camboriú É nóis Fala Sidemar Boa noite Boa noite pra galera De Santa Catarina De Itapema A família Macedo Dificuldade só de realizar Dificuldade de fazer os acordes Ah de fazer o solo Você até entende Como que é o solo Mas não consegue Tocar Gente Vamos lá Eu vou falar do solinho Do deixa acontecer Assim porra Mas eu nunca peguei Nenhum solinho Nem sei fazer solo Não tem problema Esse talvez seja Então o seu primeiro solo Tá Galera Como que funciona Aqui no cavaquinho A parte da tablatura A gente tem Quatro cordas No cavaquinho E a gente conta aqui De baixo pra cima Então essa é a primeira Essa é a segunda Essa é a terceira E essa é a quarta De baixo pra cima Então a gente tem Ré Sol Ré Ré Si Sol Ré De baixo pra cima E de cima pra baixo A gente tem Ré Sol Si Ré Só que a gente conta As cordas De baixo pra cima Então No cavaquinho No violão No banjo Enfim Na guitarra A primeira corda É essa daqui A segunda É essa daqui Terceira corda Quarta corda Primeira corda Segunda Terceira E quarta corda Certo? E aí Quando eu vejo uma tablatura Por exemplo Escrito 14 O que isso quer dizer O primeiro número Sempre vai representar A corda E o segundo número A casa Ou seja 14 1 O primeiro número É a corda Eu sei que eu vou tocar A corda 1 Em qual casa? Na quarta casa Molezinha, né? Olha só Aí eu venho aqui Conto 1 2 3 4 Beleza Então é isso daqui Quarta casa Primeira nota Depois ali no solo A gente tem 23 23 Seria Primeiro número Representa o que? A corda Então 20 É a segunda corda Solta 3 É a terceira casa 23 Depois eu tenho 34 Terceira corda Contando de baixo pra cima Casa 4 1 2 3 Achei a terceira corda Casa 1 2 3 4 Casa 4 34 Conseguiram entender, galera? Talvez aí alguém tinha dificuldade E eu gosto de falar bem explicadinho assim Pra ficar fácil Outra coisa Você que tá chegando aí agora Léo, vai ter alguma música Sorriso Maroto? Claro, tem que ter do Sorriso Maroto O Ricardo falou Prodicionagem de acordes e apostilas serão distintas Sim, Ricardo São conteúdos também diferentes Cara É... O Esteves falou Boa noite a todos Manda um alô pra nós Juiz de Fora Fala Esteves Esteves Matheus Um abração pra galera De Juiz de Fora Acompanhando a live A Juliana Monteiro Minha noiva Falou assim Boa Com várias palminhas Ela tá ali na sala Assistindo a live Beijo, amor Te amo Olha lá O Daniel Silva Falou assim Irmão Já toco há alguns anos Mas noto que preciso evoluir Nessas batidas de teoria Que nunca fiz Daniel A parte de batida Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas agora vamos falar aí do solinho Do Deixa Acontecer Primeiro a gente vai tocar esse solo Vamos pegar todas as notas aí A gente vai separar ele em duas partes A primeira vai ficar isso aqui 14 23 34 15 17 15 14 Então repetindo Depois eu vou tocar 44 32 20 Vou fazer aqui um si menor com sétimo E posso só arpejar pra baixo Então aí desde o começo Sacaram? Vou do começo 14 23 Você fala assim Pô, mas tá muito rápido Eu não consigo acompanhar É normal, galera No começo você vai ter que pausar Fazer bem lentinho Ah, onde que vai o meu dedo aqui? 14, 13? Tá, beleza É isso aqui Tá, agora sim Então eu vou pegar parte por parte O importante é vocês sacarem a rítmica Você vai tocar assim Não Você vai tocar aqui Não Você vai fazer isso aqui Você vai respeitar a rítmica da música Como se fosse Um, dois, três e Um, pá Num, num Entendeu? Você precisa respeitar o tempo Que a música Tá colocando ali pra vocês Gente Quem tiver chegando agora na live Puder deixar o like Ajuda demais Esse cavaquinho aqui Tem 31 milímetros Na pestana Esse daqui Lembrando que esse não é o cavaquinho Da minha linha Tá Esse não é um cavaquinho Léo Soares O cavaquinho Léo Soares Tem o braço aqui um pouquinho mais largo Esse sim É um cavaquinho Léo Soares Por que que eu estou com esse cavaquinho aqui hoje? Simplesmente por gosto Cada dia Eu pego um cavaquinho Daqui a pouco eu pego ali O cavaquinho da minha linha E ambos são cavaquos bons E eu toco com os dois Exatamente O Cassiano falou assim Respeita o tempo Exatamente isso galera Não adianta você pegar um solo Que é assim Vamos ver o brasileirinho Esse daqui é o brasileirinho Legal O iniciante Não adianta ele chegar Querendo fazer assim Tá legal? Não tá legal Você reconhece que é o brasileirinho Mas não é Do jeito que deveria ser E o solo galera Aquela parada Eu falo sempre pra vocês Não tem Solo simplificado Não existe Essa música ainda dá pra gente simplificar Mas não tem como chegar aqui Tocando brasileirinho E fazer assim Vou fazer Não é né Brasileirinho é o brasileirinho Solo é solo Não tem como a gente simplificar Então vamos lá galera Voltando pro solo de Deixa Acontecer Calma que daqui a pouquinho Eu leio as dúvidas Dos comentários Fechado? Vamos lá Voltando para o solo Quem tá chegando agora Puder deixar o like Então vamos fazer o solo de Deixa Acontecer Essa live Lembrando que ela fica salva pra vocês Paramos aqui no 44 32 20 Aí eu vou repetir 14 23 34 Eu vou fazer aqui 27 27 19 27 É como se eu fosse montar aqui Um si menor E fosse fazer Pegar as duas cordas 27 27 27 Certo? Por que eu optei por essa digitação? Eu poderia fazer por exemplo aqui 14 E 19 Ao invés de 27 Pra vocês irem se acostumando Com todas as notas aqui no braço do cavaquinho Aí eu vou repetir E acabou, né? Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que eu amo Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Tocando simplesinho Si menor 7 Ré com 7 Aí você fala assim Porra, mas essa é a versão que vai estar na sua pochila? Que difícil, hein? Gente, é essa versão que vai estar lá na minha pochila E por que que é essa versão que vai estar na minha pochila? Porque eu quero que a galera que tá aí Evolua Entendeu? Mesmo que demore pra você aprender Demore um pouquinho mais, né? Pra você aprender Essa versão Do jeito que tá aí Você já vai ter muito Muito estudo Nessa música Você fala assim Porra, mas eu tô começando Eu queria tocar Uma música assim rapidinho Não tem uma música que eu posso tocar Com poucos acordes? Sim Tem uma música que você pode tocar Com outros acordes E é uma outra música Que ela já é fácil Por natureza Exemplo, né? Aqui, ó É... É... O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se eu tô na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Uma música que vai tocar A música toda Sem... É... Sem ter mudança nenhuma Na harmonia Dois tempos pra cada acorde Uma música simples Que ainda tem o solinho Do começo pra você praticar Claro que também Estará presente na apostila Que vai ser lançada No final desse mês Só que essa aí, galera Deixa acontecer É uma música clássica Você tem que tocar E aí se você perde assim, ó Fala assim Pô, Léo Tô há duas semanas Tentando aprender essa música Eu falo, cara Perfeito Muito bom Vai demorar pra você Tocar essa música Mas você vai tirar Dessa música Muito aprendizado Então a música Simplificada é legal É legal Mas até que ponto A música simplificada Te ajuda Você que tá começando Pô, eu aprendi tua música lá Beleza Mas daí a pessoa vai tocar Parece que é outra música Né? Quem tá ouvindo Não consegue nem reconhecer Agora você chega Com uma harmonia legalzinha Já acontecer Naturalmente Eu não quero Só com sétima maior Fá senido Né? Você faz ali Mais pra frente Vai ter o dó senido Meio diminuto Nessa mesma música Você vê que a pessoa Já faz assim Putz, que legal Que som legal E você mesmo Vai Moldando o seu ouvido Você vai educando O seu ouvido Porque quando você Ouve uma música No rádio Digamos que você toque Simplification Simplificada Quando você vai ouvir Essa música Sei lá, na rádio No celular No carro Eles não tão tocando Simplification Eles tão tocando Completo Aí você fala Putz, mas não parece Eu não consigo tirar Música de ouvido nunca Por quê? Tá aí Você tá tocando Um acorde simplificado Às vezes é um acorde Que é mais difícil Você fazer o simplificado Do que fazer a versão completa Mas você tá tocando Simplification Então é isso que eu quero Passar pra vocês, galera Essa visão Lá não vai ter Nem a versão Completa Nem simplificada Vai ter a versão Leo Soares Que é um arranjo Eu tô fazendo Tô rearranjando As músicas lá Vamos lá Pra galera Deixa eu ir tirando As dúvidas agora Lá de cima É O dicionário de acorde As puxas serão distintas Serão distintas Deixa eu ver Ah, o Daniel Falou assim Precisa evoluir Nas batidas Show Daniel Levada de sangue e pagode Cara Essas as coisinhas básicas Lá do curso Levada de sangue e pagode Padrãozinho aqui Sem fazer variação nenhuma E sem colocar nenhum floreio Simplesmente uma levada De samba e pagode Olha, toca outra música Com essa mesma levada Show de bola Acelera um pouquinho Aqui tem uma variação Que é da música E eu faço Só que essa é a levada De sangue e pagode Depois eu no curso Tenho os floreios Agora a gente tem Várias outras levadas Como falaram aí Pra tocar cheio de manias O cheio de manias Eu já não toco Uma levada de sangue e pagode Eu coloco uma levada De samba rock Que também tem lá No meu curso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Levada de samba rock Levada de samba enreda Que também está no curso Essa daqui é uma levada que é mais difícil Vai demorar para você pegar Mas também tem um padrãozinho Lá no curso para você aprender Levada de samba enreda Meu samba tem muito axé É bebê, vem dizer o pé Escute o seu topão Tem samba até de manhã Por curar o desamor É triste pra não passar Você que não tá samba Se liga tem que sambar Meu samba é de areia Tem samba no pé parar Tá na hora do vamos ver Meu samba não é aturar Tem um goleiro pro ver Deixa tudo no lugar Você que não tá samba Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver Mas deixa um pouquinho pra mim Tocando bem baixinho aqui Já não tô fazendo Fazendo bem tranquilinho Bem suavinho Então essa é a elevada De samba rock Você vê que já muda totalmente Né O Cassiano falou assim Léo, todas as músicas Do Revelação Elas é tocadas no mesmo ritmo Ou tem alguma diferença Não Gente, vamos lá Esse ritmo, né Sempre que eu falo assim Samba e pagode Eu ou qualquer outro professor Que vocês verem na internet Falando assim Essa música dá pra gente tocar Na elevada de samba e pagode Com uma batida de samba e pagode Isso daqui, galera Não existe um padrão Estabelecido Assim, um padrão universal Não, esse é o padrão De samba e pagode Não existe isso, tá Cada um de fato Coloca suas batidas Mas tem uma elevada Que você ouve predominantemente Assim Que fica, né Predominante Quando você vai ouvir O Revelação Quando você vai ouvir O Fundo de Quintal Aquela elevada de samba e pagode Bem marcada, né Aquele Aqui, ó Vou dar um exemplo pra vocês E vocês conseguem perceber isso Em áudios ao vivo Áudios ao vivo Pega essa dica aí Que essa dica vale ouro, tá Eu vou abrir aqui o meu YouTube Vou colocar aqui na caixinha de som Pra vocês E aí a galera fala assim Beleza, Léo Ou às vezes eu posto um vídeo O pessoal fala Que batida é essa O padrão é de samba e pagode Sempre comento O padrão é de samba e pagode Mas possui ele várias variações Por quê? Depois de um tempo Que você vai adquirindo experiência Você vai mudando isso E eu sei como que é Eu sei como que é essa fase De você não conseguir de fato Entender ou perceber Ou encaixar outro movimento Você ter que ficar refém De alguém pra falar assim Não, ó Faz assim Faz desse jeito Porque eu também já passei por isso Eu já tive, né Do outro lado E sei bem como que é Qualquer variaçãozinha Qualquer coisa que fazia na música É... Eu já ficava perdido Olha só Um áudio aqui Um exemplo só, né Ó Mi maior De novo Ó Sejam todos bem-vindos A minha feijoada Tá muito alto, né Eu tô muito, muito feliz Com a presença de vocês Muito obrigado E que o Brasil todo Sinta a energia Que a gente vai... Nesse áudio O cavaquinista Que é o Big Mac O cavaquinista Que toca lá Com o Thiago Soares Olha só Isso! O Thiago Vitorino Falou assim Igual a palhetada Do Xande Pilares É mais reta Exatamente O cavaquinista Que começou aqui Essa é a palhetada Que eu passo no meu curso Olha só Esse padrãozinho aqui O cavaquinista Fala, Thiagão! O Thiagão falou assim, o curso é top, completo Todas as batidas, tem várias levadas lá Para vocês aprenderem, tem a levada de swingueira Deixa eu ver os comentários aqui O Daniel falou assim, falo mais sobre levadas aprofundadas Mas vou comprar seu curso Danielzão, será muito bem-vindo, cara O link do meu curso, galera, está aqui na descrição E já deixa eu dar o recado Para a galera Que o link Da rifa, para você garantir O seu banjão, Léo Soares Aqui, ó Banjão, Léo Soares O link, galera, para vocês comprarem e garantirem o seu número na rifa Está aqui embaixo na descrição São R$25,00, o sorteio é segunda-feira que vem Hoje é dia 13 Segunda-feira que vem rola o sorteio Desse banjo, mas não é só o banjo não Banjo e Cavaquinho, Léo Soares Faltam alguns números ainda, tá? Disponíveis R$25,00, você garante o seu número Ó, ficava aqui com o braço mais largo Que esse eu tava Faltam alguns números Cê, ó Faltam alguns números Faltam alguns números A bola de félix Bira o de félix Faltam alguns números Muito lento, né? Olha, parte do alvo. Vai lá, vai lá no cacique e samba. Também tem no curso. De cavaco eu tô 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 no curso. E aí se eu falo pra você, pô, que batida é essa que você fez? Tem um nome? Não, galera. Eu fiz várias batidas aqui, várias variações, né? Mas todas tem uma base. Deixa eu ler agora os comentários de vocês. Vai rolar algum sorteio hoje? Hoje não, galera. Segunda passada ia ter sorteio. Acabou que eu fiquei atrasado pra caramba. Não consegui aqui por causa das cifras que eu tô fazendo. Mas, ó, segunda-feira que vem vai rolar a rifa do cavaquinho do bungee. Pra quem aparecer na live vai rolar sorteio. Pra quem tiver na live, tá? Então, o sorteio da rifa de quem, né, comprou o número do cavaquinho pra concorrer ao cavaquinho e ao bungee serão dois sorteios diferentes. A galera que não estiver na live, mas ganhar, tudo bem. Eu vou entrar em contato, né? Porque eu já tenho todos os dados. A partir do momento que você compra o número lá no site, eu já tenho todos os dados. Agora, quem quiser concorrer ao sorteio que eu vou fazer aqui na live, aí sim vai ter que estar aqui na live, certo? Segunda-feira que vem. Vamos lá, galera. Vou soltar a cifra aí na tela. E vamos tocar algumas coisinhas. Ó, o Edu falou assim, Yuri, compra no mínimo quatro números e conta com a sorte. É isso mesmo. Quem ganhou a... A última rifa, galera? Tinha comprado só um número, tá? Quem ganhou a última rifa. Léo, atualmente eu tô focado em aprender a Bom Ambiente, a Arrindo Cruz. Boa, galera, ó. Fala, Levi. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Nildo. Nildo do Cabaco. Gente, você quer aprender uma música específica? Foca nessa música e pega essa música. Porque vai te dar um estímulo a mais. Você gosta. Mesmo que seja difícil. Putz, Léo, mas eu quero aprender... O show tem que continuar da Arrindo Cruz. Vi lá no seu canal, tem a cifra. Mas é muito difícil, muitos acordes. Mas e aí? Você quer aprender essa música? Essa música vai te ajudar de várias formas. A gente tem ali vários 2-5-1s. Tem o diminuto preparando o Ré menor, que é muito bom. Você vai ouvir isso aí em várias músicas. Depois tem o cima e diminuto, o mi com sétima para ir para o Ré menor. Tem o Sol menor, o Dó com sétima para ir para o Fá. Muito bom você ouvir esses 2-5-1s dentro da harmonia para você ir preparando o seu ouvido. Inconscientemente você está treinando o seu ouvido. Entendeu? Então não foca. Ah, mas o acorde... A música tem mil acordes, cinco mil. E daí? Você quer tocar essa música? Bora, né? É isso. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Então, galera, ó. Esse cavaquinho aqui, Léo Soares de Jacarandá. Certo? Apenas R$25. Esse daqui tem um braço mais largo para facilitar na montagem dos acordes. E sexta-feira agora chegam os cavaquinhos da minha linha de cavaques como esse daqui, ó. Léo Soares. Olha só. A minha linha de cavaquinhos Léo Soares. Esse daqui é Marfim com tampa em pinho. Esse modelo está R$930. Já vai captado, tá? E vai chegar modelos maciços de cedro. Sexta-feira agora. Então fiquem ligadinhos lá no meu Instagram. O Cassiano falou assim, Léo, minha esposa vai entrar na live para deixar um link para te dar uma moral. Eu pedi para ela para fortalecer, para deixar um like, né? Acho que foi isso. Muito obrigado, meu amigo. O João falou assim, ó. Eu estou preso numa música que seria o... É... Ô, João. É a música que você está falando é o Compasso do Amor, né? Compasso do Amor, né? Revelação. Que você tinha me mandado. Eu vou tocar ela aqui daqui a pouco. Mas antes, vou deixar na tela aqui. Vou colocar o Malandro na tela para a gente tocar. E vou colocar o Deixa Acontecer também. Duas músicas aí em Ré maior que dá para a gente treinar. Então, deixa eu guardar isso aqui, galera. Agora, deixa eu falar dar um recado rapidinho para quem quer adquirir o Dicionário de Acordes. Deixa eu tirar aqui, ó, da tela. Esse Deixa Acontecer aqui. Para você que quer adquirir o Dicionário de Acordes. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês como que vai chegar esse conteúdo aí para você. Estão me vendo aí? Bem, ó. O Dicionário de Acordes, galera, vai chegar para vocês dessa forma aqui, ó. Ele vai chegar para vocês digital. Né? É esse PDF todo aqui. Ele acompanha tudo isso, ó. Dicionário de Acordes, você vai levar mais de 30 cifras. Fala, Léo, já comprei o Dicionário. Cadê o meu bônus das cifras? Esse bônus, galera, está lá no grupo do Telegram. Então, para a galera que comprou o Dicionário, entrou no grupo do Telegram, está tudo lá, né? Cifras para Cavaquinho, vamos lá, ó. Dicionário, tem o agradecimento, sumário, como ler os acordes no Dicionário. Esse conteúdo todo, galera, R$67,00. Só isso, exatamente. Pode parcelar, pode, enfim, né? Tudo para ajudar vocês. Você não acha um conteúdo na internet desse jeito aqui, com essa riqueza, de uma forma bem clara e objetiva, né? Não tem na internet um material desse daqui de Cavaquinho. Esse aqui, ó, Notas no Braço do Cavaquinho, porque é exclusivo, feito por mim, pelo meu design, meu parceiro, Lucas Carvalho, né? A gente prepara tudo isso daqui, a gente cria do zero isso daqui. Então, você não acha em outro lugar um conteúdo rico dessa forma e atual. Então, ó, Notas no Braço do Cavaquinho, isso aqui é importantíssimo. Acordes maiores, menores, com sétima, meio de minutos e diminutos. Três formatos para o Dó Maior, sessão só do Dó Maior. E olha só o que é mais legal, depois a gente vai para o Ré, para o Mi, para o Fá, para o Sol, Lá, Si. Ó, lá no final, galera, a gente tem os quadradinhos maiores, certo? Quadradinhos menores, sequências maiores, deixa eu passar lá os quadradinhos, sequências maiores e sequências menores. Tudo isso nesse conteúdo aqui que vai chegar para você em PDF. E aí, depois que você imprimir, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Você pode imprimir e encadernar, né? Ó, dicionário de acordes para Cavaquinho e Banjo, Léo Soares. Aqui a gente tem 72 páginas nele, né? Um livro mesmo, um dicionário de acordes aí. E mais o bônus que eu falei para vocês. Deixa eu voltar para cá. Mais o bônus das 30 cifras que já estão disponíveis, sempre estiveram disponíveis para quem comprou o dicionário. Esse bônus está lá no grupo do Telegram, para entrar no grupo do Telegram. Está lá na plataforma da Hotmart. Mais os acordes com som de bandolim. Eita, prela. Deixa eu fazer esse dó maior aqui com som de bandolim. Olha só. Bonito, né? Ó, ré maior. Assim, pô, que instrumento é esse? É o Cavaquinho. Simulando aí uma afinação de bandolim, mas fazendo isso com uma afinação tradicional mesmo, sem mexer na afinação do instrumento. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. Léo, voltando à pergunta. Dá umas dicas aí para a trocação de acordes. Cassiano, tudo aquilo que eu já falei no começo sobre os exercícios. O José Carlos falou, Léo, e o áudio da batida? Quanto custa? Quarenta e sete. Isso que a Nádia respondeu. Isso mesmo. O Cassiano falou, Léo, seus dedos não são de elástico? Você vai pegar a nota lá longe. Galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei aí na tela os acordes com som de bandolim. Aí eu faço os acordes aqui, e a minha mão não é muito grande. O que acontece? Você treina a elasticidade dos dedos como você treina a sua elasticidade, a sua flexibilidade do corpo. Sei lá, alguém que faz aí pilates, esses exercícios assim, ou qualquer alongamento, qualquer alongamento simples, normal. você treina a flexibilidade do corpo. Dó maior, Ré com sétima, Ré menor, é, perdão, Dó maior, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima. Né? Ó. Tem um quadradinho de Dó aqui. Dó maior, Lá com sétima, Ré menor, Sol 7. Dó maior, Lá com sétima, Ré menor, Sol 7. Então, aquela música, ó, Zé meningite, já teve bronquite, Leptosfirose, É, Canco, Sarampo, Catapora, Bariula, Cachumba e Gastrite, Pétano e Hepatite, Febre Amarela, Conjuntivite, Derrame cerebral, Conquilute, Celunite, Faringite, Dó maior também. Tudo isso aqui tem ali naquele bônus ali, que vai com o PDF dos acordes com som de bandolim. E você vai treinando isso daqui. Fala Paulo, boa noite, meu amigo. É, e galera, a apostila de músicas, essa apostila que eu mostrei aqui, é o bônus do dicionário, tá? A apostila que eu vou lançar no final desse mês, ainda eu nem precifiquei, mas vai ser num preço barato também, como todos os outros conteúdos que eu já trago aqui pra vocês, tá bom? Agora, voltando aqui a mostrar a tela, todo esse bônus, você recebe por apenas R$67,00. Opa, joguei a caixinha JBL lá longe, meu Deus do céu, voou. E agora, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô abrindo o YouTube, pra mostrar pra vocês, vou aqui na minha live, Léo do Cavaco, ó, já vou falar aqui, José, sobre os arquivos da Batucada. Pra você que quer garantir o seu número na rifa, só clicar, clica aqui pra garantir o seu número na rifa, esse link, galera, tá na descrição do vídeo. Ou, é só você no meu Instagram, arroba músico Leo Soares, e, é, clicar na minha bio, que lá tem tudo. Eu vou descer aqui, ó, vou vir em escolha o seu número, já foi 71% da rifa, ainda faltam 57 números, no total, certo? você vai escolher o seu número, clicar aqui em finalizar compra, muito fácil, 25 reais cada número, você vai descer totalmente, e aqui, ó, continuar para finalização da compra. Você preenche os seus dados, e no final, escolhe se você quer pagar por PIX, ou cartão de crédito. Pronto, já tá valendo, já tá concorrendo. Para quem quer garantir o curso, clica aqui, ó, garanta já sua vaga no curso. Para quem quer garantir o dicionário de acordes, clica aqui, e as batucadas para acompanhamento, todos os links estão aqui embaixo. Essa é a página de vendas do curso, a gente já tem mais de 3 mil alunos, no curso. Tá bom, galera? Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu não me engano, da última vez que... Galera, já são mais de 4 mil alunos no curso, tá? Eu falei 3.500 aqui, mas me equivoquei. São mais de 4 mil alunos no curso. Ó, você clica aqui em... É porque não são todas as pessoas que entram no grupo de suporte, mas quem entra no grupo do suporte do Telegram, evolui muito mais. Por quê? Porque daí aprende com as dúvidas de quem tá aprendendo também, né? Aproveita todo o conteúdo. Você vai preencher os seus dados, clicar aqui, ó, comprar agora. Simples e objetivo. Esse aqui é o link do dicionário de acordes. Preenche os seus dados, chega no seu e-mail e essas são as batucadas para acompanhamento. O nosso amigo José, que tava perguntando as batucadas, eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, José, tô com o meu celular conectado na caixinha. Se ela sobreviveu, que acabou de tomar um tombo, rolou lá perto da porta. E eu vou colocar... um arquivo aqui, ó. Pra tocar. O José falou, é porque, Léo, será que as memórias do meu celular vai ter espaço para as batucadas? Vai ter sim. Não é tão pesado, não, os arquivos. Dá no total, dá menos de 80 megabytes. Olha só, galera. Vou colocar essa batida. Um, dois. Ó. Um, dois. Vou pegar a caixinha que tinha caído no chão. Um, dois. Um, dois, três e... Entendeu? Tô começando, tô aprendendo. Entrei lá no curso do Léo Soares e tô pegando uma batida. Agora eu vou colocar em prática essa batida, adquiri as batucadas dele e vou estudar ali. Um, dois. Um, dois, três e... Vou fazer o quadradinho. Bem devagarzinho, colocando em prática a batida que eu ensino lá no curso. Coloquei um floreio que eu ensino lá no curso. Agora, ó. Essa batucada, galera, esse andamento tá em 55 BPM. Tá? Aliás, tá em 50 BPM. É a primeira. A gente tem 55 BPM, 60. Eu já vou pular lá pro 60 pra gente ver a diferença. Tava no 55. Um, dois, três e... Um, dois. Um, dois, três e... Fala, Renato! Isso, José! Exatamente! Mas, ah, esses tempos que você escolhe, o andamento, o BPM, você escolhe entre 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140. Tá? Esses são os andamentos. Só que o 140 já vai lá pra frente. Aí, por exemplo, vou colocar aqui um 90 BPM, ó. Um, dois. Um, dois, três e... Um, dois... Ré maior! Aqui, já tô fazendo o padrãozinho de levada floreada que eu passo lá no meu curso, ó. A galera que tá no curso vai se familiarizar. Só que eu vou fazer aqui só um pouquinho mais rápido. Mais aqui, ó. Aí posso, por exemplo, tocar aqui, ó. Vou tocar, olha só, que eu vou tocar com a levada floreada. Eu vou tocar essa música que tá aí na tela de vocês, ó. Vou aumentar um pouquinho só pra vocês conseguirem enxergar melhor. Vamos lá? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Eu não queria falar... Eu sei que você me seguiu Então eu coloquei a música ali, a batida, fui tocando Eu não fiz, galera, variação nenhuma Eu toquei a batida floreada Eu poderia misturar a levada floreada com a levada de sangue em pagode Malandro Refrão Aqui já misturei, já misturei várias batidas, enfim Mas ainda com a batucada ali no fundo, você vê como que fica legal de entender O Daniel falou assim Boa, Léo Soares, tudo bem? Beleza? Como faço para encaixar a música Zé Meningite no campo harmônico de dó com sétima maior? Vamos lá, Daniel Na verdade não seria esse, cara O Zé Meningite é uma música que já é simples por natureza O Revelação já toca lá com os seus acordes simples Se você quiser sofisticar essa harmonia Talvez não fique tão legal Mas você pode fazer um dó com a sétima maior Lá com sétima Você pode fazer um ré menor com sétima O sol com sétima e quarta, sol com sétima, né? Aqui, ó Outro shape aqui, vamos lá Enfim, você coloca aí o ré menor com sétima Sol com sétima e quarta, sol com sétima Dó com a sétima maior Mas não fica legal não Porque eu penso que você vai tocar naturalzinho mesmo Fazendo os acordes naturais Dando uma swingada na batida Como que fala? Mudando shapes também O Adrian falou assim, ó Queria ver a live, mas tô Tô rolando o jogo do galão da massa agora Oh, boa Boa também, boa também É bom, mas o Leal Tu acha que tocando só simplificada dá pra tocar em um grupo? Eu fui chamado pra tocar só Que eu sei só simplificada Ô Jonas, principalmente se for em grupo, cara Sabe o que que você faz? Pega o repertório desse grupo, cara E mete bronca, vai estudando Assim você começa, cara Você começa até a ganhar um dinheiro Você começa a ganhar um dinheiro Tocando na noite Foi assim que eu comecei Vendo vídeos no YouTube Há 12 anos atrás 13 anos atrás Tava tocando na noite Já ganhava um dinheirinho Com a música Com o cavaquinho Com o que eu tinha aprendido no YouTube na época O Yuri falou Léo, atualmente qual o seu samba preferido? Eu vou responder primeiro lá do A do Cassiano Que se eu tiver alguma inspiração no começo do cavaquinho Cassiano, meu avô tocava cavaquinho Eu não cheguei a conhecer O meu avô faleceu Eu tinha 3 meses de idade Era nenenzinho ainda Mas meus pais falam que ele falou assim Que ele viu minha mão, né? Quando eu nasci E o meu avô falou assim Ah, você vai tocar cavaquinho, hein? E o meu avô tocava cavaquinho Inclusive eu comecei tocando Com o cavaquinho do meu avô Um tonante Que tá até aqui Semana que vem Eu vou trazer pra mostrar pra vocês Um tonante Aquele com o braço bem largão mesmo Mas cara, acho que não sei Acho que assim Quando eu tinha ali uns 11, 12 anos Meu irmão pegou o violão Que era desse meu falecido avô Pra aprender a tocar E eu peguei o violão também Fui despertando interesse Passou algum tempo Deu vontade de pegar o cavaquinho Que tava na casa da minha tia Ficou lá parado, né? Esses anos todos Após o falecimento do meu avô E... Comecei a aprender Aí me apaixonei E tô aqui até hoje, cara Falando de samba preferido Atualmente Cara, não tem uma música Acho que talvez a minha música preferida Seja uma música Não é um samba de agora Gosto muito de pagode De samba O Júlio Albino falou assim Já arranho no cavaco Já faz algum tempo O que você aprende na raça Compre o curso Ou treinado de acorde Júlio Os dois vão te ajudar, cara Sinceramente Aí são conteúdos baratos Os dois Adquirindo os dois Você não vai pagar nem 170 reais Menos ainda que isso, tá? Ó, o Momo Corona 15 O Momo Corona 15 Galera, ó Não esqueçam Que semana que vem A gente tem o sorteio da rifa Desse Banjo Léo Soares E do Cavaquinho Léo Soares Tá? Eu queria fazer um pedido Pra vocês agora Enquanto eu toco aqui O... Brasileirinho Vamos tocar o Brasileirinho? Vou finalizar a live Tocando Brasileirinho E eu queria pedir pra você Tirar um print Você que tá aí Tira um print E me marca lá no Instagram Arroba Músico Léo Soares Toda segunda-feira Tem live aqui Toda segunda-feira Eu trago informações pra vocês Segunda-feira que vem Vai ter o sorteio Do Cavaquinho e do Banjo Pra você garantir o seu número na rifa Link aqui na descrição E o objetivo dessas lives É ajudar você Que tá começando no instrumento Vamos falar de palheta? Palheta eu uso As da Roshinol São dúvidas frequentes Eu gosto sempre de passar Isso aqui pra galera Ó Eu uso as da Roshinol Você compra no Mercado Livre É baratinha essa palheta Tá? Ó Aquela de três lados A clássica As cordas, galera Eu uso as cordas da Touro Marca Touro Deixa eu ver se tem alguma aqui Alguma aqui atrás Na gaveta Eu acho que tem Se eu não me engano Tinha alguma aqui Ó Ó Cordas da Marca Touro Que inclusive em breve Vou começar a revender Tá? Indico também a Roshinol R51 Antes que a galera mande aí Léo, quero estudar teoria Por onde começar? Vamos lá Teoria Intervalos Intervalos Escalas maiores Formação dos acordes Campo harmônico maior Isso aí Depois você vai estudando isso aí Dentro das músicas E depois você vai tirando E aprendendo isso aí Léo, como faço pra ir pro Telegram? Todos os conteúdos, galera O curso, o dicionário de acordes As batucadas Tem um grupo no Telegram de suporte E todos esses links Vocês acham Lá na própria Hotmart Tá? Ó Léo, eu entrei no seu curso aqui Como que eu faço? Vai chegar o acesso no seu e-mail Na hora Tá? O link tá aqui na descrição Inclusive Já clica no link Que tá aqui na descrição Pra você vir acessar o meu curso Ter acesso ao meu curso Vim aprender com a vaquinha comigo Certo? Agora, nesse exato momento Finalizando a live É... Vai ter um videozinho lá Chamado Grupo VIP no Telegram Clica lá Você já vai ser direcionado Lá pro Telegram Que é a nossa comunidade de apoio Agora eu vou colocar aqui um Brasileirinho Que a galera gosta Pra gente finalizar, galera E eu queria pedir pra vocês Tirarem um print Da tela Postar lá no Insta E me marcar Frasco Pequeno Josemar Não vai rolar hoje, tá? Na próxima live Aí eu faço pra vocês Deixa eu voltar pra cá Então quem puder Tirar um print, galera E postar lá No Telegram Pra fortalecer a gente Me marcar, né? Arrubamúsico Léo Soares Vamos colocar? E aí 3 2 2 3 2 3 Tchau, tchau. 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 Esse finalzinho que é muito difícil. É tudo difícil, né? Tocar rápido assim é difícil, mas é prática, galera. Tudo repetição. Quando eu comecei, eu tocava lentinho, devagarzinho, devagarzinho, bem tranquilinho, aos poucos você vai evoluindo. O John falou, galera, deixa eu fazer o comentário dessa dúvida aí do John, já tô muito cansado aqui, exausto. Mas vou fazer essa dúvida do John aí, ele tá com uma dúvida na música Compasso do Amor, do Revelação. Lembrando que eu já postei aqui no canal, passo a passo, com a suprima tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você é minha metade Essa é a dúvida do nosso amigo John, que é a dúvida de muita gente também, né? Tô tocando uma batida ali no começo, tô fazendo um break, galera, tô exausto já, tô muito cansado, tá? Então desculpa aí algum erro ou qualquer coisa. Esqueci de pegar água aqui e a voz garganta já tá seca. Mas vambora, ó. Tchau, tchau. Um, dois, três, pá, pá. Eu vou fazer isso, ó. No sol menor eu vou começar tocando duas pra baixo, que é o começo da palhetada, tá? Então eu vou aqui, ó. Você é minha metade Um, dois, três, pá, pá. Pode fazer baixo, cima, baixo, cima, baixo, sol, senido, menor, sol, menor. Você fala assim, pô, Léo, tá confuso ainda. Não entendi. Mas você realmente não vai entender agora. Você vai treinar mais um tempo até você assimilar. Mas o que você tem que ficar na cabeça é, nesse momento, ó. Você vai estar fazendo uma batida 1, 2, 3, 4 Entendeu? Você vai entrar, fazer só um toque pra baixo no sol sustenido menor E no sol menor você vai entrar tocando a primeira parte da batida Pô, Léo, ainda não entendi De fato, você não vai entender agora Você vai ter que treinar bastante Depois volta a live aí, volta de novo Pra você conseguir pegar esse movimento Mas eu espero ter ajudado de alguma forma Galera, eu vou passar o brasileirinho passo a passo também Agora eu vou ficando por aqui Não se esqueça que semana que vem a gente tem a nossa live E eu peço que você aí me marque no Instagram Tire um printzinho da sua tela Me marca lá, arroba o músico Léo Soares Pra ajudar na divulgação desse trabalho aqui da live Que a gente faz toda segunda-feira tem live aqui Tá bom? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender Um abração pra todo mundo que ficou aí E semana que vem estaremos aqui de novo Com o sorteio do Cavaquinho e do Banjo Léo Soares Pra você garantir o seu número Se você ainda não garantiu Link aqui na descrição Tô esperando você lá no meu curso Você mesmo aí que tá evoluindo Mas estagnou Tava evoluindo, começou bem Mas estagnou Quer aprender as batidas Quer aprender as levadas Enfim Link do meu curso tá aqui na descrição Eu vou te ajudar a sair dessa batida aqui Não dá né? Essa batida aqui não dá Eu vou te ajudar Link aqui na descrição Pra você vir fazer parte Do meu curso